Hoje é 31 de janeiro, eu estou aqui no centro de Batatais, ao lado da igreja Amatriz, a nossa igreja principal, e hoje acontece a grande inauguração do Cicred em Batatais e nós vamos acompanhar todos os detalhes. O que é o Cicred? Bom, o Cicred é uma cooperativa de crédito, é uma instituição financeira cooperativa, se diferencia dos bancos tradicionais por alguns aspectos, em especial porque numa cooperativa de crédito, para se ter uma conta corrente, é necessário que as pessoas se associem, nós usamos o termo associado, e para isso é muito fácil, a partir de 20 reais, se você for uma pessoa física, você investe na cota capital da cooperativa e passa a ser um associado e usufruir dos diversas vantagens e benefícios que a cooperativa oferece, dentre eles a participação dos resultados. Para quem é indicado o Cicred em Batatais? Para todas as pessoas, todas as empresas, sem distinção. Quais são os detalhes para abrir uma conta, é só chegar aqui e bater um papo com você? É isso mesmo, documentação básica de qualquer abertura, tanto PF como PJ, analisamos o cadastro e abrimos a conta. Curiador, o Batatais só tem a ganhar com a inauguração de uma agência como esta, do Cicred. Com certeza, Rodrigo. Eu gostaria de chamar a atenção da população realmente para que viesse a conhecer a Cicred, as instalações e, mais importante, os produtos que ele tem para oferecer para o cidadão. Eu até conversava agora há pouco com o presidente da Câmara, para a gente, de repente, avaliar a possibilidade de viabilizar que os nossos funcionários da Câmara, aqueles que quiserem, possam receber o seu salário através da Cicred e usufruir dos benefícios que eles podem oferecer, como taxas de conta mais baratas, serviços mais baratos, taxa de crédito mais barata, além de empréstimos consignados também. O que eu acho que é interessante da Cicred, assim como o sistema cooperativo, é que o associado, de forma, é um associado do banco. Além de ele ter umas tarifas muito melhores do que a dos bancos convencionais, eles ainda têm a possibilidade de receber dividendos da utilização que eles fizeram do banco. Como surgiu essa visão de expansão? O Cicred é uma instituição que, mesmo no momento de dificuldade, está crescendo em torno de 20% ao ano. Isso quer dizer que em 5 anos a gente dobra de tamanho. Então, o Cicred tem sido muito bem recebido nas comunidades porque tem uma proposta diferente. Para começar, o cliente não é só cliente, ele é dono do negócio. Então, por ser dono, ele tem diversos diferenciais. Seja no dia a dia nos negócios, no atendimento, na forma de fazer o relacionamento, seja no custo, que é um dos papéis da cooperativa, seja na forma de devolver isso em crédito, em investimentos na comunidade, financiando, fazendo tudo isso rodar, seja como dono efetivo recebendo a parte do resultado, que só uma instituição financeira cooperativa pode dar. Então, tudo isso faz com que a gente cresça, que a gente possa expandir, possa cada vez mais oferecer produtos e serviços aos nossos associados, para que ele não tenha nenhuma necessidade de trabalhar com outra instituição financeira. Hoje, o Cicred tem condição de atender todos os produtos e serviços financeiros é igual a um outro banco, igual a qualquer instituição financeira. Como essa parceria com o Cicred contribui para a execução do seu negócio? Ela tem uma forma de trabalhar diferenciada, que vem auxiliando nós, empresários, no nosso negócio, no nosso ramo, nos atendendo da melhor maneira possível, porque eles tentam buscar o que a nossa empresa precisa. Então, você pode ter esse contato com o gerente, com o pessoal, com a equipe, eles nos auxiliam, nos escutam. Então, não é assim, é difícil trabalhar com eles, eles sempre tentam resolver os problemas que a gente tem. É uma relação de amizade mesmo, né, Josi? É, uma coisa assim, humanizada, que hoje em dia tem falado bastante sobre isso, né? Sobre a humanização. Tirar um pouco esse atendimento frio, gelado, que a gente encontra aí, né? Entre o banco e entre o cliente. E a Cicred tem esse diferencial aí, que a gente encontrou trabalhando com eles através do César, né? Que aí nos ofereceu, conversou com a gente, mostrou o trabalho, né, da Cicred. E realmente a gente, assim, comprovou que eles estão, assim, dispostos mesmo a resolver o nosso problema da forma que a empresa precisa. Os resultados são positivos? Muitos, porque não é engessado. Não é uma coisa que se torna engessada. É algo, assim, realmente, assim, moldável, né? Quanto à necessidade da empresa. Então, eles tentam, assim, de todas as maneiras, buscar atender essa necessidade. E o mercado instável, como nós estamos vivendo hoje, é necessário essa flexibilidade, né? Sim. Quem tem esse tipo de trabalho é que vai se destacar, né? Porque, geralmente, a primeira coisa que a gente pensa é que, ah, não vou conseguir porque tem os padrões, as normas, existe aquela regra a seguir. Mas na Cicred, não. Então, eles vieram quebrar esse tabu, né? Que interessante. Eles vieram quebrar isso. É uma instituição, realmente, que veio quebrar esse tabu. É uma parceria. É uma parceria. Gino Belon, presidente da Associação Comercial Empresarial de Batatais. Gino, é uma parceria de sucesso. Hoje, a agência do Cicred é uma realidade. É uma realidade, cara. Eu fico muito contente pela Cicred, muito contente por Batatais, né? Toda essa história começou dentro da Associação Comercial, junto ao César, nosso amigo. Levou essa ideia para a Associação Comercial, que a Cicred queria vir para a cidade. Mas ela estava, assim, ainda sem um rumo correto. Começar a plantar a raiz. Logo, a diretoria da Associação, na hora, falou, traz para cá. Cara, e como o Sr. Clemente falou, foi tudo muito rápido. Em 18 dias, nós nos reunimos, conversamos, acertamos. E a Cicred plantou a semente dela aqui em Batatais. Batatais só tem a ganhar com isso, né, Gino? Lógico, quem vai estar ganhando é a população. Esse sistema de cooperativa, isso para nós, empresários, para a população em geral, para todo mundo. Você ganha, pô. Você paga uma taxa de juros menor. Você é muito bem atendido. Tem um atendimento diferenciado. Ainda no final do ano, ou começo do ano, você recebe como associado parte do lucro dessa empresa, que se chama Cicred, pô, quem não quer isso? Isso era um ano e meio. Há um ano e meio, a gente conversava sobre o futuro do Cicred em Batatais. Começou pequeno ali, na Associação Comercial Empresarial de Batatais, e hoje a agência do Cicred é uma realidade. É isso daí, Rodrigo. Você muito bem disse. É, podemos dizer, há dois anos, né, eu correndo atrás desse projeto. Nasceu um projeto há um ano e meio, exatamente, né, dentro da Associação Comercial, num escritório de negócios, do qual eu agradeço desde já a Associação Comercial, e todas aquelas pessoas que confiaram na minha pessoa e no meu trabalho. E, lógico, da minha equipe que a gente tinha, que era a Cíntia, a Júlia, e nós almejamos, crescemos, entregamos um bom resultado para a cooperativa, e aqui estamos, presenteando a cidade, com uma agência, com uma equipe maior, para futuros negócios para a cidade. Então, hoje nós já temos uma boa parcela de associados trabalhando conosco, já estamos fomentando bem as cidades, a empresa, as empresas locais, financiamentos com a cidade, e assim agora com uma unidade onde a gente vai conseguir entregar 100% dos produtos de instituições financeiras. Todos os produtos? Todos os produtos, desde caixa eletrônico, porque no escritório de negócio, a gente não podia fazer depósito, não podia fazer movimentos... Existe um certo receio, né, César? Isso daí, era um... dentro da associação, o pessoal não via a marca Cicred, né, e de repente não sabia o que estava falando Cicred e tal, o pessoal confundindo um pouco com outras marcas existentes. E agora estamos aí, de cara para a rua, mostrando por que o Cicred veio, o que o Cicred está fazendo em Patatais, e aí gerando emprego, fomentando a economia, e aqui estamos. Faço um convite para o pessoal vir conhecer a agência, aliás, ficou muito bonito. Isso daí, Rodrigo. Aproveitando a oportunidade, te agradeço. Você, como sempre, o seu trabalho maravilhoso. E convido a todos, venha tomar um café conosco, conhecer um pouco mais do Cicred. O Cicred é uma instituição financeira de 116 anos, que está presente em todo o Brasil, e tem todos os produtos de instituições financeiras aí para poder estar entregando para a sociedade. Atendemos todo o nicho de mercado, tá? Não temos segmentos para ser atendido. Então, temos todo o nicho de mercado para poder estar atendendo. Ou seja, ele está muito fácil encontrar a agência do Cicred em Patatais, né? Nossa, totalmente, viu? Um prédio amplo, bonito, novo, aqui do lado da matriz, né? Esse prédio maravilhoso também. Satisfação ver essa parceria, e hoje crescendo com a inauguração da agência? Sim, a empresa Lazzarini já tem uma parceria com a Cicred, já há alguns anos, e já estamos indo para a quarta inauguração, três em Ribeirão, essa daqui, e vamos partir para outras, tá? E a empresa se sente com muita satisfação de estar participando da expansão da Cicred no interior de São Paulo, aqui em São Paulo, tá? E a gente é parceiro, está para as novas aberturas, novas expansões. Vamos crescer juntos. E nesse relacionamento também tem a questão social, que eu acho também importante. Isso. Nós temos uma parceria, a Fundação Cicred, Cicred Fundação. Quando a Cicred começou, quando a Cicred chegou em Patatais, nas minhas conversas, eles se preocuparam muito com a questão social. Então, andou junto a questão comercial, o negócio, com a parte social. Então, hoje, até antes da agência ser inaugurada, ser construída, ser reformada, eles já tinham essa parceria com a Fundação. Então, eles acreditaram na Fundação assim que chegaram. Isso foi muito bom para a gente também. Isso alavanca mais a parceria, deixa a parceria mais estreita ainda, estreita mais os relacionamentos das empresas, dos negócios. Então, a gente vê isso com muito otimismo. E que novos virão, tanto na parte comercial, e certamente na parte social com a Fundação. Hoje, a gente está aqui em Patatais, entregando para a comunidade de Patatais essa agência, uma agência ampla, moderna. É que a gente entende que ela vem somar com a comunidade de Patatais. Ela vem ser um instrumento financeiro da sociedade e podendo contribuir com o desenvolvimento, gerar renda, gerar emprego, gerar desenvolvimento não só na comunidade, mas em toda a região de Patatais. O objetivo do Ciclédio é poder contribuir com o desenvolvimento de Patatais, podendo, dessa forma, contribuir uma melhor qualidade de vida a todos que aqui residem. Deixo uma mensagem a todos para finalizar a nossa entrevista, presidente. A nossa mensagem é, aquele que ainda não é nosso associado, venha até a nossa agência conhecer a nossa agência, ver a nossa proposta que nós temos a oferecer, e que ele realmente possa vir se tornar mais um associado do Ciclédio e mandar parte dessa família.